Bom, agora tem uma novidade aqui na Estetic Line, é o seguinte, a academia que você já conhece há muitos anos no mercado, sempre inovando, trazendo equipamentos novos, sofisticados, com várias modalidades de ginástica, eles estão passando todo esse know-how pra você que quer montar a sua academia. É a prestação de serviços em assessoria. Você, por exemplo, que tem um clube e quer entrar pro ramo, você liga pra nós e nós damos toda a assessoria nesse sentido pra você montar no clube. Ou mesmo se você quiser vender uma academia ou comprar uma academia, é só ligar pra gente no 011-530-1187 e se informar melhor. Bom, ninguém melhor do que eles pra passar pra você todo esse know-how e o que eles realmente fazem é cuidar bem das pessoas aqui, certo, Verinha? Isso é mais importante. Agora, pra você que quer começar 96 já de astral legal, né? Tudo novo. Tudo novo. Estetic Line é a grande dica. Bom, eles têm um pacote promocional. Pra que você possa começar, né? Agora, quantas modalidades de ginástica? São sete modalidades de aula, são dois meses de ginástica. Dois meses. São sete modalidades de aula, 15 sessões de tratamentos, onde você deita, relaxa, se o seu problema for preguiça. Começa pelos tratamentos, deita, relaxa, vai combatendo o que te incomoda e depois você faz a parte de aula e musculação que vai te dar um excelente condicionamento físico. Então, dois meses, 15 sessões. Você liga e se informa melhor. O que você ganha nessas 15 sessões? Por duas parcelas de R$ 59,00. Duas de R$ 59,00 e toda a parte de musculação também com os equipamentos sofisticados aqui da Estetic Line. Não perca tempo. É bom você se inscrever já a partir de amanhã. Tem dois telefones. Fica aqui em Moema. Um telefone é o 543-3550. É o 531-3844. Ano novo, vida nova pra todas vocês e sejam bem-vindas aqui na Estetic Line, que é o seu estúdio do corpo. Um grande incentivo pro pessoal começar já. Fique de astral legal. Estetic Line, o lugar certo pra você.